Gato, eu cansei de briga, vamos selar a paz? Vamos, mas você quer selar a paz de que forma? Vem cá, encosta minha boca na sua que eu te mostro. Tu não escovou os dentes hoje não, né? Que tá um fedor, meu Deus. Cala a boca e me beija, porque nós estamos selando nossa paz. Pronto, tá bom, chega de selar a paz, né? Misericórdia. O que é isso, Afrodite? Isso aqui é pra cortar pelos. Ué, não vem cortar meus pelos, não. Não, menino, nem tá ligado. Deixa eu ligar pra te mostrar como é que funciona, ó. Ué, misericórdia! Hum, melzinho gostoso. A minha língua! Oi, Severino, bom dia. Bom dia, bom dia. Quem estiver dormindo é a mulher do padre. Olá, Eli. Eu só quero saber quando é que meu lanche vai chegar. Eu já tô com meu vaso aqui pra comer, ó. Aqui, ó, meu vasinho aqui, meu vasinho aqui, ó. Falaram que o lanche ia chegar em meia hora. Só se for meia hora de relógio parado, porque já faz muito mais de meia hora e nada de lanche. Minhas lombrigas já estão estressadas aqui, brigando uma com a outra, querendo comida e nada. Ah, meu pai, será o Benedito? Eu tô sentindo que eu vou morrer e essa comida não chega. Opa, chegou? Graças a Deus, eu já tava respirando por aparelhos. Que invenção é essa aí, Criuzedeque? Cansei de ser gato. Agora eu vou servir de jarro pra enfeitar o banheiro aqui. Oxe, que presepada é essa? Vai lavar uns pratos, vá? Agora pronto. Em pleno século 2021, eu não posso mais nem ser um jarro. Me deixe, sua opressora. Nós somos livres pra sermos o que quiser. Eu, hein? Naruto! Sasuke! Naruto! Sasuke! Do Naruto! Sasuke! Uhul! Pera aí, filho. Uhul! Deixa a mamãe limpar o chão. Daqui a pouco a gente brinca. Capoeira mata um... Te achei, sua mão safada. Eu estava te procurando o dia todo. Uhul, filho. Pera aí. Você está aqui, sua pá mequetrefe. Eu vim te prender por você roubar o lixo da casa. Eu vou lhe jogar no lixo também, viu? Uhul!